Amigo, você anda nessa mesa, hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber, eu não posso ir nem devolver o nome dela Se você viu ela com outro cara, andando por aí, dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele, bem na sua cara Para não falar, eu não quero ouvir, a felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro após sorrir, também me faz chorar Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Senão a dor não será Amigo, você anda nessa mesa, hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber, eu não posso ir nem devolver o nome dela Se você viu ela com outro cara, andando por aí, dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele, bem na sua cara Para não falar, eu não quero ouvir, a felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro após sorrir, também me faz chorar Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Senão a dor não será Senão a dor não será Eu não quero ouvir, a felicidade dela vai me incomodar Enquanto o outro após sorrir, também me faz chorar Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Senão a dor não será